Edu, isso, olha, você me inspirou, o que que eu faço? Mais pra trás. Mais pra trás. Aí. Tá bom, ok? Ah, tá ótimo. Tá bom? Fala. Você me inspirou. Eu? Porque você sempre fala, salame. Salame, é. Eu quero fazer no ministro uma exposição de salame. Uma coleção de salames do mundo inteiro. Mas pode trazer? Aqueles que tem pistaca, tem pimenta. Tudo, tudo, tudo. Vem na mala ou vem? O Franco Bonadini, aquele italiano maluco. O Franco? O maluco vai fazer salame também lá. Ele vai fazer? Supressar. Você tá brincando? Teremos uma... Mas quando é isso? Eu quero ir lá. Um mês, daqui um mês e meio. Vamos inaugurar. Ministro Rocha Azevedo. 11,53. 11,53. Mas vamos inaugurar essa exposição de salame com você. Tá pesadíssimo. Porque você... Vai ser a inauguração salame. Você é o nosso Salomone. Ha, 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 ha. Foi muito pesadíssimo.